Com a nova promoção da Vodacom, vais poder falar ainda mais, enviar mais SMS, fazer chat no WhatsApp e ver as novidades no Facebook. É, agora ganhas bacela todos os dias na melhor rede. No Super Jackpot e SMS Jackpot a partir de 15 meticais e nos pacotes de internet semanal e mensal, ganhas bacela de volta todos os dias até final de Março. Ativa já! Asterisco 111 Cardinal. Só na Vodacom, tudo bom para ti.